7ª Campanha de 40 Dias de Oração e Jejum da Convenção Batista Nacional Igreja e Discipulado, Compartilhando Vida 3º dia Eu vos farei pescadores de gente Jesus lhes disse, venham comigo e eu farei com que sejam pescadores de gente Marcos, capítulo 1, verso 17 CH Spurgeon dizia Estou bem certo que, se Deus não me tivesse escolhido, eu nunca o teria escolhido E tenho certeza que ele me escolheu antes de eu nascer Ou caso contrário, ele nunca teria me escolhido depois E ele deve ter me eleito por razões desconhecidas por mim Porque eu nunca pude encontrar qualquer razão em mim mesmo pela qual ele devesse me olhar com especial amor De fato, como registrou o apóstolo João A razão de nossa eleição é o amor divino Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito Para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna João, capítulo 3, versículo 16 Revelado a nós por meio de Jesus Cristo Mas qual o propósito de tal chamado? As palavras de Jesus, a encarnação do amor divino Em Marcos, capítulo 1, verso 17 Nos ajudam a desvendar a indagação Elas nos revelam, a partir do chamado dos primeiros discípulos Conquanto nos envolvamos em muitos afazeres religiosos E o seu chamado eletivo é primariamente para o relacionamento Isto é, para estar em sua companhia Vinde após mim E dentro dessa dinâmica relacional Se encontram ainda os propósitos Discipulado Eu farei com que sejam E missão Pescadores de gente O relacionamento com Jesus, portanto Envolve aprendizado, mudança, melhora, transformação Um processo por meio do qual ele, e somente ele Ressignificando a nossa existência Nos faz pescadores de homens Assim, nosso chamado é fruto do amor Para relacionamento, discipulado, missão O compartilhamento de vida Pastor Herbert Borges Igreja Batista Nacional, Nova Jerusalém de Planaltina Distrito Federal Motivo de oração Pelo resgate do propósito relacional Que sejamos feitos pescadores de gente Pela evangelização dos povos ribeirinhos Narração por Fernando Alves Contato pelo e-mail femalves18 arroba gmail.com E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto